A CIDADE NO BRASIL 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 E o que os oficiais sírios dizem é que os combatentes são estrangeiros e entram clandestinamente pela fronteira do Líbano que fica aqui. No final dessa rua, a menos de dois quilômetros, uma fronteira muito porosa por onde entram, segundo, militares sírios, combatentes estrangeiros. Países citados são Iraque, Bangladesh, Argélia e outros países onde há jihadistas, combatentes islâmicos, sunitas, que vêm aqui e atacam as casas e aterrorizam os moradores, segundo o exército sírio. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri